E aí pessoal, tudo bem aí com vocês? Hoje vai ser um videozinho mais pra eu chorar as pitangas, né? Por que que vocês brasileiros são desse jeito, né? Não digo todos, mas boa parte. Por que que é desse jeito? Olha, eu vou contar uma história triste pra vocês, tá? E isso vai ter relação direta do porquê eu não adicionar mais ninguém, tá? Do YouTube, né? Quem me adiciona no Facebook e tudo mais. Esse vai ser o principal motivo de eu não adicionar, né? As mentiras, tia. Que o cara chega aqui dizendo que vão fazer, que vão acontecer, que vão trabalhar e que não sei o que, e pá, né? Tem um video que eu gravei falando sobre o meu patrão, o meu atual patrão. Que ele tinha uma ideia de brasileiro que nunca iria contratar brasileiro pra empresa dele. Até que chegou o Michael, conta uma história bonita lá e ele contrata. Inclusive ontem ele veio pra mim dizendo que daqui a dois meses vai acabar o meu contrato de seis meses, né? E que com isso, né? Renovação automática e vai vir um aumento. Primeiro lugar que eu trabalho na minha vida, onde eu vou receber um aumento de salário sem ter pedido. Então já imaginem como é que é a situação, né? É o primeiro lugar que eu trabalho, onde os caras apenas me falaram, ó, Michael, teu horário é assim assado, daqui a chave vem. Nem uma vez me perguntaram se eu cheguei atrasado, se eu fiz alguma coisa errada e tudo mais, tá? Quem olhou o vídeo, né? Vai estar no final desse vídeo, vai ter o link pra vocês assistirem esse vídeo, né? Depois que ele me contratou, ele tem duas lojas, né? Ele tem aqui no Porto e tem uma em Lisboa. E na Lisboa, ele acabou contratando um brasileiro e depois acabou contratando a mulher desse brasileiro, que também é brasileiro, né? Pra trabalhar lá. Acreditando ele, né? Bah, agora tá vindo uma galera nova, uma safra nova de brasileiro e tudo mais, né? Bem feliz ele, né? Daí tá, esses dois brasileiros, né? E mais a galera que trabalha lá, né? Sem a presença física dos patrões, geralmente, começaram a tomar os refrigerantes que tinha lá e tudo mais, né? E como a galera que liga pra pedir sushi, acaba muitas vezes não comprando bebida, ele achou estranho, né? Tá comprando mais e mais bebidas, sendo que não é normal, né? Daí ele foi ver a quantidade de bebida que foi vendida e a quantidade que foi comprada e tava faltando mais de 20 ou menos refrigerantes. E tipo, não é que nem no Brasil que uma latinha de refrigerante é 3, 4 euros, né? Aqui no mercado, tu compra aí por 80 cêntimos, sabe? Não tem porquê, sabe? É barato, não tem porquê tu roubar uma coisa dessa, né? E foi ver lá, né? Foi cobrar de todo mundo, ó. Subiu 20 e poucas latas, vocês vão pagar. Sabe? Se sentiram ofendidos, pediram demissão e ainda por cima falaram que tinham tomado e iriam pagar. Ou seja, né? Iriam pagar mesmo? Acho que não. E precisou deles falarem que tava desaparecido nessas latas pra resolverem pagar. Mas é até aí tudo bem, pediram demissão. E não tem nada a ver com isso, né? Tudo bem. Tranquilo. Aí, eles tão precisando de um funcionário. Chegaram pra mim, ô Maicon, eles falam aí. Ô Maicon, teria alguém pra indicar? E nisso, tem uma guria, né? Que eu tinha adicionado ela desde a época do... Que eu adicionava todo mundo no Facebook, aceitava todo mundo, né? E ela veio pra trabalhar com sushi, pra cá, pra Portugal. E ela, volta e meia, tava reclamando e tal, né? Daí o tio Maicon olha e pensa assim, bah, essa guria veio pra vencer, né? Veio pra trabalhar, né? Porque, bah, lá veio, o marido dela não quis trabalhar, né? Começou assim, né? Começou assim, enrolar pra trabalhar e ela pegou e deu um pé na bunda dele. Tá se virando, né? Ou seja, bah, é uma boa oportunidade. Até porque eles vão precisar de alguém pra coordenar aquilo lá futuramente, né? Então, tá aí uma oportunidade pra crescer, é um trabalho bom o tempo inteiro. Talvez vai ganhar mais. Bah, eu fiquei bem feliz. Fui, conversei com ela, contei toda a história, toda a história mesmo, de cabo a rabo. E falei pra ela, ô Maicon, tu quer? Tu quer? Eu falo com eles, eu te dou o WhatsApp deles, tu conversa com eles. E daqui a pouco tu começa a trabalhar lá. Tu vê se tu gosta e tal. É uma oportunidade muito boa. Os caras são bons. Eles não são de se encarnar, sabe? E ela, não, pode deixar e tal. Vou ver o que eu posso fazer e tal. E tá. Mas tu vai lá mesmo, né? Disse eu, né? Tu vai lá pelo menos pra conhecer. Pelo menos pra ter uma ideia de como que é o trabalho e tudo mais. Não, eu vou, pode deixar. Não vou te desapontar, disse ela, né? E daí tá, né? Isso aí foi na sexta-feira. Ou no sábado, eu não me recordo. Tinha marcado a entrevista pra terça-feira, pra ela ir lá, ver como é que era e tudo, né? E com uma boa possibilidade de ganhar, né? Ali, limpo. 750, 800 euros, limpos, né? E tudo na folha de pagamento, coisa que é muito difícil pra cá. E daí, ela veio segunda-feira e só disse, ó, obrigado pela chance e pela oportunidade, mas não é do meu interesse. O que que eu tenho pra dizer, cara? Sabe? Nem pra ir lá, sabe? Vai lá e olha assim, ah, não. Ah, o meu patrão aí vai me pagar mais, porque eu disse que ia sair, ou... Não sei, te peguei. Pô, mas é foda, né? Tu pegar, daí os patrões já ficaram, não, o Maico tá indicando, né? É sinal que, bá, a pessoa vai trabalhar, a pessoa vai, né? Porque várias vezes eles tinham me perguntado e eu falado, olha, eu não vou indicar ninguém. Eu sei de um monte de gente que tá pra trabalhar, que tá precisando de trabalho, mas eu não vou indicar porque, bá, não sinto firmeza. E nessa guria aí eu falei, olha, eu tô sentindo firmeza e eu acho que vai. Eu acho que vocês vão ter alguém de confiança que vai, né? E essa guria aí nem sabe trabalhar, né? De maneira 100% profissional ensina, em cima do sushi, né? E, bá, eles tinham se predisposto a ensinar ela, sabe? Ou seja, ela vai trabalhar, vai receber e ainda vai aprender, né? E não soube, né? Então, mais uma vez aí, a vida mostrando que não, sabe? Vale a pena tu ajudar a pessoa que tu conhece, que tu tem um convívio, sabe? E por mais que tu pense, ó, vamos ajudar, vamos, não dá, tia. Por isso que eu não aceito mais ninguém que eu já não tenha conhecido pessoalmente, né? Ou seja, a pessoa pra eu adicionar no Facebook, ela tem que tá trabalhando aqui, ela tem que ter casa e ela tem que tá mais ou menos estabilizada. Daí eu adiciono, porque senão ela vai vir só com interesse, tia. E ainda vai desapontar, sabe? É muito, assim, ó, eu fiquei muito, muito triste. Fiquei muito triste. Fiquei muito desapontado. Porque tu vai, a guria ali, vai trampar, vai mostrar pra que que veio, vai fazer a diferença, né? E vai confirmar que a Azul Caiada tá vindo pra cá pra mostrar serviço, pra fazer o diferencial, né? Foi bem triste, foi bem triste mesmo, sabe? Mas fazer o quê, né? Bola pra frente, né? Porque aí vem gente. É isso aí, pessoal. Só mais um desabafo aí pra vocês aí. Porque, vai, isso aí me deixou bem frustrado, bem triste mesmo, porque tu deposita uma esperança, uma expectativa e daí não vai ser isso, né? É isso aí, pessoal. Tchau pra vocês.